E eu sei que teu dinheiro é suado, trabalha muito, não é fácil, então tu quer saber se aquele joguinho vale ou não a pena. É muito importante dizer já de cara que talvez esse não seja um jogo pra você, e você não deveria se sentir mal com isso. Porque ele é daqueles gêneros, né, roguelite, que é um jogo que, assim, trocando em miúdo pra ficar maneiro, um roguelite é o tipo de jogo que você começa, é baseado num gênero muito antigo, né, que era o roguelite, que você começa o jogo correndinho, pra lá e pra cá, mata os bichos, ganha equipamento, ganha dinheiro, e se morrer, perde muita coisa. E geralmente volta do começo. Então, basicamente, é quase que um simulador de vida real. Morreu, perdeu, meu irmão. O negócio não é morrer. Então ele tem uma subida muito complicada de aprendizado, sabe, porque você não vai aprendendo na tentativa e erro. Você até vai aprendendo na tentativa e erro, mas o ponto é que você é castigado de maneira forte. Ou seja, no caso Dead Cells, que é o jogo que eu vou tratar aqui, você começa o jogo, e aí você tem uma série de itens ali que você pode escolher, você pode usar um escuro que você pode usar pra atacar, você pode usar uma espada. Você tem, por exemplo, um artefato. Eu não quero, eu tô pisando em ovos aqui porque eu não quero te dar spoiler, porque não tem spoiler aqui, tá? E aí você adquire esses itens, você já ganha de cara, e você imediatamente é colocado numa dungeon, aonde o layout da, digamos assim, da fase, da área, é decidido de forma aleatória. Sempre tem o mesmo design de cor, tá ligado? Assim, as cores, os elementos gráficos, mas o mapa muda, sacou? O mapa muda. Os montes não mudam também não, mas o mapa muda. Então, você nunca vai conseguir decorar uma passagem, uma porta, ah não, era ali, eu chegava nessa porta passando por esse corredor. Não, não tem cara. Cada vez que você joga, se torna algo aleatório. E aí você vai adquirindo fórmulas, conforme você mata os monstros, você vai ganhando fórmulas que podem virar itens, e esses itens que você ganha aleatoriamente dos inimigos, ou vem de forma aleatória em lojas, podem também aparecer quando você começa o jogo. Ou seja, se você pega uma arma forte e consegue, através das almas que você acumula matando os inimigos, tornar ela real, ou seja, tirar da fórmula e tornar ela real, que você vai acumulando e vai colocando lá essas almas, esse item fica sem... na realidade não são almas, são células, né? Daí Dead Cells. Esse item que você ganhou, ele fica permanentemente pra você. Então, aleatoriamente, você pode começar o jogo e encontrar ele lá. O que lentamente vai te dando vantagens. Além de que você vai aprendendo habilidades desse jeito. Assim, você mata um chefe, ganhou uma habilidade. E isso também fica permanentemente com você. E você vai sempre recomeçando, mas com uma coisinha a mais. Nem sempre. Mas na maioria das vezes você morre e recomeça com algo a mais. E aí você vai decorando padrões, vai se aperfeiçoando. Ou seja, já deu pra entender que é uma... É bem devagar a forma que você vai aprendendo o jogo. Não é, tipo, se perdeu a vida e volta. Então é por isso que eu digo que não é um jogo pra todos. Você vai comprar, de repente, pensando que é um jogo de plataforma, cheio de ação frenético, o que é. Mas é que quando você morre, você percebe que tem que voltar tudo e fica frustrado. Há uma infinidade de roguelites na Steam, na parada lá da Xbox, nos consoles. Muitos de qualidade elevada e outros de qualidade bem inferior, cópia de jogos famosos. E o Dead Cells não é um desses, não se confunda. Esse é de categoria. Até porque foi ele que despertou o meu apetite pros roguelites, que era uma coisa... É uma coisa que eu digo assim, não vou te dizer que eu gosto hoje em dia, mas é uma parada que quando o jogo é bom, eu gosto. Eu zerei o Dead Cells, pra você ter exemplo. Aliás, eu tenho que deixar muito claro aqui que talvez eu chame o jogo de Dark Cells, de, sei lá, Dead Souls, porque eu vivo confundindo o nome desse jogo. De fato, ele me lembra a franquia, mas eu não vou entrar nesse clichê desse meme maldito. Deixa eu falar. Enfim, o Dead Cells é um jogo que me colocou, que colocou, na realidade, esse gênero no meu radar. Me colocou, assim, opa, talvez seja interessante. Ele foi a minha porta de entrada pra outros jogos do gênero. Então, é um jogo bem simples no contexto, assim, na ideia. Você vai tentando e tentando e tentando e tentando. Aí, às vezes, você ganha algumas habilidades. Aí, por exemplo, você vai causar mais dano quando você usa um item de cura. Mas é um jogo que te exige muito foco. Você tem que estar focado. Você tem que saber o que você está fazendo. A princípio, você vai querer correr pelas fases pra farmar células, né? Porque se você passar a fase muito rápido, você consegue um bônus de células, né? E aí você consegue ganhar mais itens. Você vai fazer isso no começo, mas depois você vai perceber que o negócio é você sair matando os monstros e encontrando pergaminhos que você encontra espalhados pelos mapas que aumentam o seu HP e aumentam a força de três categorias que você tem. Por exemplo, tem violência, aí tem armas específicas disso. Tem estratégia, né? Tem vida. Então, cada um desses itens tem uma cor. E aí você vai pegando esses pergaminhos e vai ficando cada vez mais forte dentro de cada um desses atributos o que abre uma gama de estratégias interessantes aí, né? Agora, morreu, perdeu tudo. Então, é sempre importante você explorar. Só que o jogo, ele é incrível porque tudo é aleatório, mas a coisa é sempre bem pensada. Eles colocam teletransportadores ao longo do jogo de forma que você não precisa fazer muito backtracking, né? Que aquele vai e volta, né? Tu não precisa. Ficar indo e voltando nos lugares. Então, é um jogo que eu sinto que deve ter ficado bastante tempo em um período de teste. Aliás, parece que ele ficou bastante tempo em Early Access, né? Então, você sente que era um jogo bem concentrado, sabe? Que as coisas foram testadas e o que era ruim saiu. O que é bom ficou, né? Teve um filtro ali. Talvez por isso que ele seja tão bom. Esse jogo, ele tem vários caminhos. Você pode optar por portas diferentes, com dificuldades diferentes. Você tem que encontrar elas. baseadas em habilidades permanentes que você ganha. Por exemplo, a primeira habilidade que eu ganhei, eu não sei se a primeira para todo o gameplay, mas para mim foi a primeira, você cria uma planta e aí você escala ela. Isso abre novos caminhos. E aí, cara, é massa porque você não fica sempre no mesmo cenário. Você pode tomar caminhos diferentes, enfrentar chefes diferentes e talvez você consiga adquirir o final secreto, que eu não consegui, por sinal. Ainda não consegui. Mas, o jogo, basicamente, no meu gameplay, ele tem três chefes. Numa run. Numa ida, você pega três. Tem vários outros, mas aí depende do caminho que você escolhe. E conforme você mata o chefe, você pode optar por deixar o jogo mais difícil. E aí você ganha itens melhores, mas inimigos novos e mais difíceis aparecem. Então, cada partida, você vai tentando e você vai melhorando. É um jogo viciante, porque ele é muito bem feito. O personagem é rápido, você... É um jogo super bem animado, né? Cinemático, mas de uma maneira que não fica travada. Você escala coisas. Cada arma tem sua estratégia. Eu gosto muito de uma lança lá em Paladoura. O jogo está em português, o que é muito bom. O jogo está em português, e tem um modo de interação. Se você é um streamer, os viewers conseguem interagir um pouco com o cenário ali, com a sua... Enfim, não vou entrar spoiler, mas eles têm um nível de interação ali para você curtir. Então, eu super indico, é óbvio que vale a pena comprar. Esse jogo está disponível, disponível umas senhas DLCs no Game Pass. Há um momento deste vídeo, que ele foi lançado. Depois eu não me responsabilizo. Ai, meu Deus, tomara que esse vídeo não demore muito para sair. Enfim, vale a pena. Jogue Dead Cells, divirta-se, o jogo é bom, e até o nosso próximo encontro. Se você gostou, se foi útil para você, deixa aí nos comentários. Deixa aí no comentário a tua opinião, cara. E segue o canal, se inscreve, e bora jogar videogame, cara. Aproveita, vale a pena. Dead Cells é bom. É bom mesmo. Pode apostar, mas não é para todo mundo. Tchau, tchau.